Estamos no novembro azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são previstos para esse ano mais de 60 mil novos casos da doença. Quando descoberta cedo, a chance de cura é de 90%. O problema é que esse tipo de câncer é silencioso e muitos homens não procuram um médico para a realização de exames. É por isso que o slogan da campanha esse ano é Saúde também é papo de homem. Vem com a gente! Vamos receber virtualmente aqui no nosso estúdio o doutor Gilberto Laurino Almeida, médico urologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão Santa Catarina e professor da Univale. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde! Muito obrigado! Eu que agradeço o convite e já te parabenizo pela iniciativa da gente falar num assunto tão importante nesse mês, tão importante para os homens. Certamente! Levar informação, que é uma arma importante para todos nós, não é mesmo? E aí eu quero começar. A campanha de novembro azul esse ano é Saúde também é papo de homem. Ainda tem muita resistência por parte dos homens em cuidar da sua saúde? Na verdade, infelizmente, ainda tem. A gente vê uma transformação nas gerações mais novas, principalmente a partir da minha geração, eu estou com 43 anos, então as pessoas que estão começando já a entrar nessa faixa etária já se preocupam um pouco mais com a saúde e já não tem mais tanto esse tabu. Os homens mais antigos, para não dizerem mais velhos, eles ainda têm um pouquinho desse tabu, muito por falta da cultura de ir no médico, que o menino lá atrás, na adolescência, não foi habituado, não foi treinado no médico como uma menina que vai no ginecologista já desde o início da vida sexual ou às vezes até antes. E fake news, palavra tão em moda, existe em todos os preâmbulos da nossa sociedade. Até numa roda de dominó tem fake news sobre o exame da próstata, vamos usar uma palavra bem atual, muita informação errada, muita coisa que assusta muito o homem. Então, por isso da importância do Novembro Azul e do esclarecimento da informação para a população masculina. É isso que a gente busca aqui, deixar todo mundo bem informado. Doutor, e aí o senhor também trabalha na rede pública de saúde, atende certamente muitos homens e o senhor tem percebido isso então? Quer dizer, essa geração mais nova, ela vem se cuidando mais, se cuidando melhor. É o ideal ou ainda não é o ideal? Ainda falta um pouco? Ainda está muito longe do ideal. O brasileiro não tem a cultura da prevenção. A gente sempre vai tentar remediar o problema. Isso é da nossa cultura, em tudo. E na saúde não ia ser diferente. Mas hoje a gente está vendo que o homem está cada vez mais procurando o médico para fazer um preventivo, para fazer um check-up, para ver como é que estão os exames de rotina, para ver como é que está a próstata. A gente vê isso muito mais do que antigamente. Se o Novembro Azul teve um papel que causou essa mudança, eu acho que não há dúvida disso. Assim como o Outubro Rosa foi de um sucesso trondoso, o Novembro Azul vem na toada do Outubro Rosa e o sucesso também é significativo. A gente vê muito isso, o homem comentar muito disso em novembro. O consultório do urologista vira um caos em novembro. É muito comum acontecer isso, porque realmente o homem fica assustado. E realmente ele deve ficar preocupado, mas preocupado com segurança, preocupado com a sua saúde, não preocupado em ter doença. Então a gente vê que essas campanhas realmente têm um impacto na nossa sociedade bastante significativo. Que bom que a gente veja cada vez mais homens nos consultórios buscando prevenção. E aí vamos falar do câncer de próstata. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse rapidamente o que é a próstata e como é que é esse exame que é tão temido pelos homens. A próstata é uma glândula, um órgão que só os homens têm. Ela fica localizada abaixo da bexiga. No interior dela passa o canal da uretra, por onde passa a urina. E a partir daí vai pela uretra peniana e o homem urina. A próstata serve para a fertilidade. Sem a próstata, o homem não seria fértil. Mas, a partir do momento da vida, a partir dos 40, 45 anos, o homem começa a diminuir a sua fertilidade também. Assim como a mulher um pouco antes. E aí a próstata começa a mais dar problema do que soluções, digamos assim. Então, antes dos 40, 45 anos, dificilmente vai ter alguma patologia da próstata. E a próstata pode ter, basicamente, três patologias, três doenças que podem incomodar o homem. O inchaço benigno dela, vulgarmente chamado, mas conhecido como hiperplasia benigna da próstata, que causa aqueles sintomas de dificuldade de urinar tão comum no homem idoso. Ela pode ter uma prostatite, que é uma inflamação barra infecção, que aí são sintomas mais agudos, mais dramáticos, com febre, com dor, com muita dificuldade para urinar, com muita ardência para urinar. E o câncer da próstata, que na imensa maioria das vezes, não tem sintoma algum, principalmente em estágios iniciais. E, assim, como é que a gente avalia um homem que possa ter um câncer de próstata? Ou como é que a gente faz um preventivo da próstata? A mulher, quando ela vai no ginecologista, ela faz uma série de exames. Ela faz exames laboratoriais de sangue, de urina. Ela faz o Papa Nicolau, para ver se tem alguma alteração no colo do útero. Ela faz uma mamografia, ela faz um ultrassom transvaginal. Então, não existe um exame. E é isso que a gente tem que desmistificar também para a próstata. Não existe um exame da próstata. O que existe é uma avaliação. O que é o mais importante? É o homem consultar com o seu urologista. A partir daí, o urologista vai saber o que fazer. O exame que tu falou, tão temido pelos homens, e é cultural isso, não dá para a gente descartar e ignorar esse fato, é o exame digital da próstata. A próstata, ela fica localizada embaixo da bexiga e na frente do intestino. Por ser na frente do intestino, que a gente usa o intestino para examinar, para ver se tem algum nódulo, alguma área endurecida, que possa nos levar a pensar num câncer e, a partir daí, fazer uma biópsia. Mas não é só o exame de toque que a gente avalia a próstata. Hoje, a gente faz uma série de exames. Seja o exame de sangue, que é o PSA, que é o único marcador para um câncer no sangue que a gente tem no nosso corpo. A gente faz o ultrassom para saber o volume da próstata, porque o PSA também aumenta quando a próstata cresce. A gente pode fazer uma ressonância da próstata também, que pode mostrar alguma área suspeita. E, a partir daí, também, no exame de toque da próstata, a gente, numa suspeita de um câncer de próstata, a gente faz uma biópsia. Muitas vezes com anestesia, outras vezes não. A biópsia a gente faz através do intestino, de preferência com paciente anestesiado. A gente tira alguns fragmentos da próstata e manda para a exame, para a patologia. Assim como a mama, por exemplo, se tem algum nódulo na mama, a gente, com o ultrassom, a gente guia uma biópsia com uma agulha e manda para a exame. Deu câncer? Não deu câncer? A partir daí, a gente vai determinar o tratamento. E o que seria ideal? A partir de que idade o homem deveria fazer essa bateria de exames, então? E depois, com que frequência também? Mundialmente. O que se recomenda? Que, em geral, para a população, em geral, a partir dos 50 anos. E, para homens de risco, que têm um fator de risco para câncer de próstata, a partir dos 45 anos. E quais são esses fatores de risco? Vamos lá. História familiar de câncer de próstata. Principalmente irmãos ou pai. Aumenta muito a chance de câncer de próstata. Irmãos com câncer de próstata podem aumentar até sete vezes a chance de esse homem ter um câncer de próstata. Um pai com câncer de próstata aumenta em quatro vezes. História familiar de câncer de mama. Existe uma alteração num gene chamado BRCA1 e 2, que está muito implicado no câncer de mama. E, hoje, a gente já consegue saber também que famílias que têm alteração nesse gene aumentam a chance do homem de ter câncer de próstata. Obesidade. A obesidade aumenta a chance de câncer de próstata e de cânceres mais agressivos. Origem negra. Os homens negros, eles tendem a ter um câncer de próstata mais agressivo e mais precoce, ou seja, mais jovem. Essas são, basicamente, os fatores de risco para um câncer de próstata. Que o homem que tenha isso tem que intensificar esse preventivo. Não é indicativo de que ele vai ter um câncer de próstata, mas ele tem uma chance maior. Vejam que na mama, que é o tumor irmão do câncer de próstata na mulher, existe até uma cirurgia que se chama mastectomia profilática, que a angiolina Jolie fez e foi tão comentado, que é para aquelas mulheres que têm uma alteração genética familiar com incidência já de familiares com câncer de mama, no caso mãe, irmã, tia, enfim, se tirar as mamas porque a chance é tão alta dela vir a desenvolver um câncer de mama que a gente tira a mama. Isso na próstata a gente ainda não tem definido. Mas a história familiar é muito importante. Mas sempre lembrando, e isso é muito importante para os homens lembrarem, a maioria dos cânceres de próstata diagnosticados hoje, no ano de 2022, são esporádicos. Ou seja, não tem fator de risco. É aquele homem que vai no seu urologista, faz um preventivo, eu não gosto muito dessa palavra e depois eu vou te explicar porquê, mas serve para a educação das pessoas, é bom a gente falar o preventivo. E vê um exame de toque alterado, vê um exame de sangue alterado, vê a ressonância alterada, faz uma biópsia e aí vem um câncer de próstata. A maioria dos homens se diagnostica assim. Então, por isso, da importância da gente não esperar sintomas e procurar o urologista. Exatamente, porque como o senhor bem falou ainda há pouco, é um câncer silencioso. Ou seja, não dá para ficar em casa esperando que daqui a pouco você comece com sintomas, aí a doença já está avançada. Ou seja, o tratamento é mais difícil, a cura é mais difícil, é muito mais simples. E o homem precisa colocar isso na cabeça, precisa se conscientizar, é muito mais simples você sim fazer uma consulta com o médico e sim, se tiver que fazer o exame de toque, faça, porque é um bem que você está fazendo para você mesmo, não é, doutor? Não dá para esperar como o senhor falou, virem os sintomas, porque daí já é uma doença avançada e aí complica bastante a situação, não é mesmo? Um câncer de próstata diagnosticado no estágio inicial, a chance de cura é quase 100%. Vai depender da agressividade do tumor, mas a chance de cura é altíssima. se a gente diagnosticar em uma fase já avançada com metástase, a chance de cura é zero. Então veja a diferença disso. Sim, exatamente. E veja que essa relação desse preconceito, que eu diria até que não é preconceito, é falta de informação do exame de toque, se o homem tiver uma hemorroida, por exemplo, o exame é muito pior, é muito mais desconfortável, muito mais desagradável do que o exame de toque. O exame de toque não tira a masculinidade de nenhum homem, não deixa um homem menos homem do que outro, dura 7 a 10 segundos, olha só, pode mudar a vida da pessoa, se a gente diagnostica, então é muito importante isso. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, na sequência então a gente volta com mais informações, vamos falar um pouquinho sobre tratamento e vamos dar dicas também de prevenção, estilo de vida que fica melhor para você prevenir contra essa doença, a gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde, seguimos o nosso bate-papo, hoje falando sobre prevenção ao câncer de próstata, com o doutor Gilberto Laurina Almeida. Doutor Gilberto, falamos um pouquinho no primeiro bloco o que é a próstata, os perigos de não fazer o exame, de detectar a doença já em estágio avançado e eu gostaria de falar então sobre os sintomas, como é que o homem pode identificar que alguma coisa não está certa? Sintomas de câncer de próstata praticamente inexistem, ela é uma doença silenciosa, ok? Quando que ela vai dar sintomas? Quando o paciente estiver com a doença avançada, localmente, quando o tumor cresce demais que obstrui o canal da uretra, causando dificuldade de poliná, sintomas de dificuldade de poliná, ou quando a doença já está com alguma metástase, principalmente nos ossos, o tumor da próstata ele tem um trofismo, ele gosta muito de migrar para o osso, e as metástases ósseas costumam doer muito, né? Então, em tese, em regra, o câncer de próstata ele não dá sintomas, não espere pelos sintomas para procurar o seu médico, primeiro ponto. Existem outras doenças, como a hiperplasia benigna, que cresce, obstrui o canal da uretra e causa sintomas urinários, de dificuldade de urinar, né? Mas isso não está relacionado ao câncer de próstata. Não que não mereça uma avaliação do urologista, mas não são sintomas específicos do câncer de próstata. E a partir do momento que, então, é diagnosticado o câncer de próstata, como é que é feito o tratamento? Didaticamente, para tu entenderem, e para os espectadores entenderem, bem simples. A gente vai ter três estágios. A doença inicial, que está só na próstata, esse tratamento, muitas vezes, tem três opções. vigilância ativa, quando o tumor é muito pouco agressivo, a gente, muitas vezes, dependendo da idade do paciente, a gente não opera e não faz nada, a gente acompanha esse tumor, se ele é pequenininho e pouco agressivo. Então, se o câncer já está na próstata, mas está querendo sair pela próstata, ou seja, localmente avançado, ele já não é mais tão inicial, ele já está saindo da próstata, geralmente o tratamento é combinado, ou seja, cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Se o tumor é avançado, saiu da próstata e já deu alguma metástase, o tratamento é hormonioterapia e, algumas vezes, quimioterapia. O que é hormonioterapia? Tanto o câncer da próstata quanto o câncer da mama, eles são dependentes de hormônio. A mama do estrogênio e da progesterona, hormônios femininos, e a próstata da testosterona. Ou seja, a testosterona é o alimento do câncer da próstata. Então, a gente precisa bloquear esse hormônio para o tumor da próstata e das metástases pararem de crescer. Mas é um tratamento sistêmico, seja injetável, seja comprimidos via oral. Como se fosse uma quimioterapia, mas não é bem uma quimioterapia. Doutor, quais são os riscos, por exemplo, de impotência sexual, que é também um dos grandes temores dos homens? Isso é talvez a maior preocupação do paciente que vai tratar um câncer de próstata. Praticamente todos os tratamentos relacionados ao câncer de próstata podem dar disfunção sexual. O único que não é a vigilância ativa. Por isso que para pacientes que têm um tumor muito pouco agressivo e pequenininho, a gente evita tratar. A gente vai monitorando esse tumor para ele não ter os efeitos colaterais do tratamento. Agora, tanto a cirurgia e a prostatectomia radical, seja robótica, seja laparoscópica, seja aberta, existe uma incidência de disfunção erétil ou impotência sexual. Radioterapia também. Claro, técnicas mais novas como a cirurgia robótica e como algumas técnicas de radioterapia causam menos, mas isso nem todo paciente vai ter acesso. Pois é, essa cirurgia robótica ainda não está disponível na rede de saúde pública? Não, não está disponível e na maioria dos convênios também não. Muitas vezes o que o paciente faz é operar pelo convênio e complementar a taxa do robô, digamos assim, do equipamento. E a quimioterapia e a hormonioterapia também é a hormonioterapia como deixasse o homem numa andropausa entre aspas forçada. Então a gente vai acabar com a libido do homem para tratar a questão sexual, a questão do câncer de próstata. Então é um efeito colateral o tratamento do câncer de próstata. Algumas vezes é temporário, outras vezes já é mais definitivo. E existe tratamento também para a questão sexual tanto medicamentoso quanto cirúrgico. Qual o índice de mortalidade, hein? O câncer de próstata ele é muito prevalente, ou seja, ele é na maioria dos anos, se a gente pegar a última década, ele é mais prevalente, a gente tem mais casos de câncer de próstata na população masculina do que de mama na população feminina. Eles andam ali bem parelhos, às vezes o câncer de próstata ganha na maioria dos anos, mas nem sempre. mas por outro lado ele não é tão mortal quanto um câncer de mama agressivo, quanto um câncer de pulmão, um câncer de pâncreas, um câncer de intestino. Ele é mais curável e não tão agressivo. Doutor, a gente faz uma pausa agora e nós vamos então conhecer a rede estadual de saúde do homem que dá todas as informações para os homens sobre o câncer de próstata e também sobre outras doenças masculinas. Vamos conhecer? A rede estadual de saúde do homem foi lançada em março deste ano. Tem sede em Pomerode e grandes objetivos. A meta é atingir 70% das cidades catarinenses em menos de 10 anos. O principal canal de comunicação da rede é o site da instituição. Lá, o usuário tem acesso a conteúdos de saúde ofertados pelos voluntários da HASH, como explica o presidente da rede. E aí a gente, essas pessoas podem fazer as suas perguntas lá, dentro dessas redes vão ter, vai ter informativo de qual é o nosso WhatsApp, que pode perguntar diretamente também, e nós encaminhamos para um dos voluntários, se for da área mental, psicólogos ou parapsicólogos, como eu, psiquiatra, que tem também o nosso psiquiatra, ou paramédicos, que a gente pode mandar para urologista, endocrinologista, dependendo do tipo de pergunta, a gente adiciona para o médico e ele orienta. E essa pessoa vai ter a resposta que ela precisa. A rede pretende mostrar ao público masculino a importância de procurar assistência médica como forma de prevenir doenças. O presidente brinca, falando sério. Você já viu uma foto de um baile da terceira idade? Tem muita mulher dançando com mulher, espaço vazio. E nas palestras a gente leva essa imagem e fala, tem aí. O pessoal olha de tudo. Aí chega uma hora e fala, cadê os homens? Aí o grande questionamento é o seguinte, eles não estão em casa assistindo a jogo de futebol, eles morreram mesmo. Então, por quê? Porque o homem vive de 8 a 12 anos menos que a mulher por falta de cuidados, descuido com a saúde. Então, a gente realmente precisa tomar a vida nas nossas mãos, meus amigos homens, e realmente a gente quebrar esse paradigma e ir procurar o médico, seja tanto para a área mental quanto também para a área física, porque o nível de estresse hoje está enorme e é uma data extremamente importante para você que está nos ouvindo. Apenas 10 a 15% no máximo dos cânceres, eles são provenientes de DNA, aquilo que você herda. ou seja, entre 85% e 90% é cuidados com a saúde e inflamação no organismo que produz esses cânceres. Então, é muito bom você saber disso e isso, quando a gente fala de cuidado da saúde, a gente fala de um estresse que descarrega altos níveis de cortisol e vai fazer toda uma inflamação orgânica que vai atrapalhar o teu organismo depois no intestino, que vai atrapalhar o fígado, que pode levar um montão de coisa que pode ser desde cânceres, próstata, que estamos falando aqui até a vez infarto. Então, saibam disso, realmente vamos ser pró-ativos. Nosso grande objetivo de vida é participar do baile da terceira idade, pensa nisso. Fica o nosso parabéns para a rede estadual de saúde do homem que leva tanta informação conscientizando os homens sobre a importância de cuidar da saúde. E doutor, falando em cuidar da saúde, a mudança de estilo de vida também é importante para prevenir não só o câncer de próstata, mas como todas as outras doenças, não é mesmo? Na verdade, o homem não é uma próstata, o homem é um corpo que precisa de cuidados. A gente falou no outro bloco sobre disfunção sexual, disfunção erétil, a impotência sexual, ela está intimamente relacionada ao cuidado da saúde. Na imensa maioria das vezes, o homem idoso, ele começa com disfunção erétil, ele começa com impotência por causa de pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, diabetes, tudo que causa infarto no coração, um AVC, um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como um derrame, é a mesma doença. Então, aquilo que preocupa tanto o homem no tratamento do câncer de próstata, que é a impotência sexual, deveria também fazer o homem e ao médico para fazer prevenção da sua saúde. O homem que faz exercício físico não fuma, tem uma saúde cuidada, pressão reguladinha, o açúcar no sangue reguladinho, não tem obesidade, ele vai ter uma disfunção erétil lá adiante na sua vida? Vai, claro, a gente envelhece, as nossas artérias envelhecem, mas ele vai ter muito menos do que um homem que não se cuida. então, fica o recado, não tem como a gente ter uma terceira idade saudável se a gente não teve uma primeira e uma segunda idade que a gente cuidou do nosso corpo. A gente só vai colher o fruto se a gente adubou, se a gente regou a nossa plantação, não adianta, não tem mistério. A gente precisa ir no médico anualmente, a gente precisa não fumar, exercício físico é fundamental. Hoje, na terceira idade, exercício físico previne doenças, previne osteoporose, previne infarto, previne uma série de comorbidades. A gente precisa se alimentar bem, não adianta, o que a gente se alimenta é o nosso corpo sofre com isso ou, pelo outro lado, ganha os benefícios de uma alimentação saudável. Eu vejo no consultório, hoje eu atendi o consultório de manhã e à tarde, não foi um nem dois pacientes que vem pedir polivitamínico e o que eu sempre digo para o paciente, o senhor se alimenta bem, o senhor come bem, a pessoa que come bem não tem polivitamínico, não precisa, é botar fora as vitaminas pelas fezes e pela urina, não vai ter absorção. Então, não tem segredo, a gente sabe, no fundo, a gente sabe o que é melhor para a nossa saúde. É que é difícil a gente criar certos hábitos saudáveis, né? É, às vezes precisa acontecer alguma coisa mais grave para que a gente reveja, né? Bom se não fosse assim, se não precisasse isso, né? Se a gente realmente se conscientizasse antes de alguma coisa mais grave, de repente, acontecer nas nossas vidas, né? Exatamente, exatamente. E justamente a campanha do Novembro Azul é saúde, também é papo de homem que quer prevenir contra o câncer de próstata e tantas outras doenças que atingem os homens e há sim que se ter essa mudança de hábito, essa consciência de que sim, a gente precisa cuidar da saúde desde já, desde que qualquer coisa aconteça para que a gente passe, então, a olhar para a gente com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado, doutor, né? Pelo que o senhor vê aí no consultório, embora haja essa procura maior hoje por parte da geração mais nova, ainda, como o senhor falou, deixa a desejar. Então, queria que o senhor fizesse um chamamento para as pessoas realmente, para que elas se cuidassem um pouquinho mais, que realmente isso entrasse, né? Um pouco na cabeça. É, eu acho que uma coisa que foi, me perdoe a palavra, mas até benéfica dessa pandemia que a gente teve do Covid, não tem nada de benéfico nisso, mas um dos resultados foi que as pessoas deram muito valor para a vida, né? Quando a gente se sente muito ameaçado e a gente vê familiares morrendo numa situação de tragédia, de pandemia, as pessoas refletiram muito sobre isso, muito sobre isso. A privação do exercício, a privação do convívio com os amigos, com os familiares, do sol, isso impactou muito nas pessoas, né? Então, assim, o apelo que a gente faz é o seguinte, a vida é tão boa para se viver, a gente só sente falta dela quando a gente morre ou quando a gente fica preso, né? Seja num hospital, numa cama doente ou numa restrição por causa de uma pandemia. As pessoas viram como é bom viver, como é bom ir para a rua, como é bom estar saudável. Então, vamos aproveitar esse sentimento e vamos cuidar da saúde, né? A gente está vivendo muito mais, as pessoas estão vivendo muito mais. Eu atendo casais com 80, 82 anos, 83 anos, com vida sexual. Isso há 10, 15, 20 anos atrás era impensável. Então, a gente pode ter uma boa qualidade de vida na terceira idade. Basta a gente cuidar da nossa saúde. Mas não adianta começar a cuidar aos 70 anos, senão a gente não vai chegar lá com saúde, né? E para chegar lá doente, podendo ter evitado isso, então a gente precisa cuidar da nossa saúde. E é tão simples. O acesso é tão fácil. A gente vive num país onde existe um sistema único de saúde de graça para todo mundo. Tem várias falhas, vários defeitos. Tem. Mas ainda tem acesso. A gente ainda tem acesso ao médico. Não é tão difícil assim. Em Santa Catarina a gente tem uma boa saúde pública. Então, não tem por que as pessoas não procurar uma saúde adequada. E isso passa por cuidados médicos, cuidados de exercícios físicos, cuidados nutricionais. É o óbvio, né? Sim. Não tem desculpa. Doutor, muito obrigada pela participação aqui na nossa saúde, levando tanta informação aí para o nosso público. Ficam tantos alertas aí, principalmente para os homens. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e mais uma vez parabenizo vocês de poderem levar essas informações às pessoas que assistem. Que maravilha. Um abraço. E assim, então, vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri